Olá aventureiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal RPG Wonder Lost e se você ainda não me conhece, meu nome é Anderson e eu apresento conteúdos de RPG e faço Artcraft sempre apresentando um personagem ou personalidade da cultura pop e hoje eu vou trazer pra vocês as instituições políticas não é bem política, mas são as seitas do vampiro a máscara então já deixa seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos usa esse vídeo pra ser uma espécie de chamariz pra você fazer aí sua aventura de vampiro a máscara e me marca que assim como eu gosto de apresentar esse conteúdo, eu também gosto de acompanhar esse conteúdo então se você postar em algum lugar, me marca que eu virei com todo prazer então vamos lá, vampiro a máscara 3ª edição ela tem 13 clãs 13 clãs de vampiro, 13 divisões de tipos de vampiro então dentro desses 13 clãs eles se organizam de forma diferente diferente em sua própria organização dentro do clã porém, tem aí 3 espécies de seitas que eles se agrupam movidos aí a um ideal por exemplo, os Ventru e os Bruhá tem uma rivalidade muito, muito antiga porém, eles estão aí unidos na Camarilla mas o que é a Camarilla que eu já falei nos vídeos anteriores já falei do conflito entre Camarilla e Saba mas eu expliquei o que é a Camarilla de fato então o que é a Camarilla a Camarilla é uma organização que foi fundada por vampiros na época mais jovens pra tentar aí manter as 6 tradições presentes pra coexistir com os humanos sem que os humanos saibam da existência dos vampiros os anciões da época eu falo os anciões da época porque os anciões da época os jovens da época são os anciões de hoje levando em consideração os anos 90 enfim os anciões da época acharam isso uma perda de tempo né porque vai fazer uma instituição pra reafirmar as 6 tradições se já existe as 6 tradições só que os vampiros jovens sempre aí em busca de poder né sempre aí tentando se destacar eles criaram a cama eles criaram a Camarilla pra justamente pegar uma fatia do bolo um pouco aí de poder pra eles e normalmente a Camarilla é formada é por membros de 7 clãs quais são os clãs que fazem parte da Camarilla? Ventru Bruhá Toreador Tremere Gangrel Malcaviano e Nosferato esses são os 7 clãs de vampiros que tem aí o seu ideal semelhante ao da Camarilla a Camarilla ela é uma organização política pensa a Camarilla como uma organização política tanto que o vampiro é mais influente o príncipe o que está acima que é o que manda na cidade é o que rege a Camarilla em uma determinada cidade é chamado de príncipe e o príncipe é o vampiro ou mais influente ou mais rico ou eu não diria poderoso né influente ou rico o mais poderoso normalmente é o braço direito do príncipe é chamado de xerife o xerife é aquele lá que vai impor a lei através de poderes através da força bruta é e vai aí deixar os vampiros seguindo as 6 tradições direitinho quem não segue ele pode até mesmo executar esse vampiro com a ordem do príncipe né sem que haja aí uma discussão ou uma reunião de vampiros né normalmente essas execuções são públicas né os vampiros ficam sabendo que vampiro x será executado e a Camarilla ela existe como eu falei pra fazer os vampiros e os humanos coexistirem sem que os humanos saibam da existência dos vampiros e aí é chamado né de máscara é é a máscara que o vampiro usa pra viver no mundo dos humanos como um humano sem que os humanos percebam que ele é um vampiro e é muito interessante que é os vampiros eles se agrupam nisso né na Camarilla e a maioria dos clãs pertence a Camarilla são 13 clãs dos quais 7 fazem parte da Camarilla então é a Camarilla é uma força muito grande e tenta manter a ordem e esses vampiros da Camarilla eles tem uma existência mais solitária é pega uma criança né criança é alguém que eles vão transformar em vampiro e tal pra si e eles é marque isso tem uma existência mais solitária digamos assim diferente da seita que vamos falar agora o Saba o Saba ele é o oposto da Camarilla é os vampiros agem em bando eles são sanguinários eles são eles não ligam pra máscara e eles são aí mais uma instituição religiosa entre aspas né por que eu digo isso porque o Saba eles acreditam que os vampiros é tem esses poderes de providência divina né Caim foi amaldiçoado por Deus mas Deus deu poderes a Caim então eles acham que por eles serem poderes eles estão acima dos humanos e eles não devem se esconder dos humanos eles não devem temer os humanos humanos são rebanho humanos são usados só pra diversão e na cidade em que o Saba controla são cidades terrivelmente violentas né se você pegar aí quer saber uma cidade que o Saba domina digita lá no Google assim cidade mais violenta do mundo essa cidade é do Saba essa cidade tá sob controle do Saba né cidades mais violentas do mundo e eles caçam em bando eles não tão nem aí com nada por isso essa eterna briga com a camarinha enquanto a tomarela tá falando opa não existe vampiro não existe eles estão sim pra ocultar sua existência né e eles tem rituais é pra pra se tornar um membro né quando um vampiro ele vira membro do ele é transformado quando um humano é transformado em vampiro por um membro do Saba ele é enterrado e ele deve cavar pra sair e aí ele já perde mais a humanidade e tá lá sedento de sangue ele tem que cavar pra poder sair do buraco que colocaram ele então é bem tipo tem rituais de passagem mais marcados não diria marcados mas enfim mais pesados então o Saba eles não tão nem aí é aí que tá a grande briga com a Camarilla né essa eterna briga e fazem parte do Saba apenas dois clans La Sombra e Tizimisi depois eu falo mais um pouquinho sobre isso e por final nós temos os independentes o que são os clans independentes eles estão é a seita independente embora não é bem uma seita né os vampiros independentes eles estão mais preocupados com seus dramas pessoais do que com clã do que com seu próprio clã ou em Camarilla ou Saba né eles tentam lá viver a existência deles pra eles então os clans que fazem parte são bem individualistas no geral né que são quatro clans os rávinos os seguidores de sete os giovannis e os osamitas eu acho que o que mais se reúne e como uma organização que é tipo uma máfia são os giovannis né eles tem aí eles se agrupam pra como clã os demais os rávinos por exemplo eles são nômades eles não ficam em um só lugar eles não ficam com só alguma pessoa eles tem essa liberdade de ir e vir então por mais que os independentes os assamitas por exemplo né são contratados pelo Saba pra acabar com alguém na Camarilla ou vice-versa eles não tem um lado eles não estão em cima do muro eles não estão entre Saba e Camarilla eles simplesmente não se importam nem com Saba nem com Camarilla nem com o muro eles não se importam eles tentam viver a existência deles de forma independente e quando eu falo é que são sete clãs da Camarilla são dois do Saba são quatro independentes isso daí é tipo um estereótipo base né ninguém tá falando que um dentro não possa ser do Saba ou um gangrel não pode ser independente é como falar que eu vou fazer um personagem anão no Dungeons & Dragons vão pensar já que eu vou pegar um anão vou fazer um guerreiro provavelmente vai usar um martelo ou um machado então a gente já tem esse estereótipo de ah vou jogar com a raça anã no Dungeons & Dragons né ou a espécie anã em Dungeons & Dragons já imagina que é um guerreiro com machado martelo e enfim nunca vai pensar que é um mago ou um ladino vai ter essa ideia então quando você fala que vai jogar com um tisimisse já subentende-se aí que você tá jogando com um personagem do Saba mas você pode falar não meu tisimisse é independente não tá nem aí pro Saba isso pode ocorrer né então é só uma base né tipo ah vou jogar de paladino você imagina um paladino bondoso mas não necessariamente então é a mesma coisa né é bem marcado mas você pode aí criar personagens interessantes novos e fazer do jeito que você quiser porque no RPG o limite é a sua imaginação então é isso pessoal vamos encerrar o vídeo por aqui mas antes eu já vou deixar de spoiler aí que eu vou entrar nos clãs de Vampiro à Máscara nos próximos vídeos então espere uma esmiuçada de cada clã que eu falei aqui que eu falei nos outros vídeos e eu também vou fazer a Artcraft dos clãs né Vampiro dos clãs eu não sei ainda se vai ser vídeo bônus ou se eu vou colocar isso também aqui na playlist de forma regular mas enfim eu vou fazer né já fiz aí eu tenho um Ventrue circulando por aí dá uma olhada nessa playlist que vocês vão encontrar ele foi muito legal de fazer comente no nosso vídeo se você quer mais desse tipo de conteúdo tem um monte de RPG antigo e bizarro que eu posso usar para fazer vídeos para vocês então é isso pessoal até o próximo um beijo para vocês muaaaa um beijo um beijo Tchau, tchau.